Secretária 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 Lala, 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 lala. Tudo no mundo é sexo e o meu complexo é industrial, sigo o que diz a moda olhando a vida no meu jornal, venho pré-fabricada e já nem tenho opinião, sei que sou desligada, mas sou a dona do meu patrão. La, 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 la... Nada mais que mil caminhos a escolher Nada mais que um sol final Nada mais que uma reportação Que uma tristeza só Que sempre a mesma saudade Nada mais que esse poder Nada mais que um sem querer Só aquele amor Que eu deixei passar E que fez de mim amante assim Sem amar Nada mais que tanta gente Em volta a me querer Que o mundo inteiro ali Pra quem só quer sonhar Que céu atrás de céu Querendo oferecer Caminhos de seguir Pra quem só quer voltar Que tanto amor, enfim E vem pra não ficar Pois vem pra quem não quer achar Pra quem só faz vencer Sem ver que a luta vai valer Nada mais que um mar imenso Só me ouvir Nada mais que esse fugir Nada mais, enfim Que o tempo é se perder Que o tempo é se perder Que as horas venha passar por mim Pra não voltar nem repetir A outra vez Nada mais, enfim Você, Anikla I know you I miss you, love 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 Vem do rio, vai pro mar Eu caminho até você Eu sei O meu sol e meu luar Vem da luz do seu olhar Eu sei Mito e meta eu lhe fiz Mito e morte eu desfiz Por quê? Minha luz abria três Nosso mundo é o fim Por quê? Os vizinhos são os pinhos Nada vale pra nós dois Os vizinhos são os pinhos Nada vale pra nós dois Pia, 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 tris Pia, 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 tris Pia, 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 tris Pia, 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 tris Minha vida é solidão Você veio me ensinar Você Minha amiga, amada e mãe Eu amei o de evitar Você Os vizinhos são os pinhos Nada vale pra nós dois Os vizinhos são os pinhos Nada vale pra nós dois Pia, 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 tris Pia, 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 tris Opa, pia, 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 pia Música Tempo, tanto tempo Já nem lembro, já nem sei De onde eu vim De onde vens Pra que falar, pra que Tentar Se hoje eu sou Sei lá quem sou Só sei que o tempo Nos passou Mudou seu som Morreu-se a voz Eu fui Eu quis Tempo, tanto tempo E eu me lembro Agora eu sei Por que eu vim De onde eu vim Melhor falar Melhor falar Melhor Tentar Saber quem sou Sei lá quem sou Nem sei se o tempo Nos passou Nos passou Se é o mesmo som Se é a mesma voz Eu fui Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Gente que nasce no morro Só desce do morro Quando em seu coração morreu A paixão mais linda Quando a ilusão de vencer Faz até esquecer Do chão aonde nasceu a dor De esperar a vinda de um grande amor Quem desceu para a cidade Nessa ilusão Não vai ter felicidade Não vai ter não Porque quando olhar para o morro Implorando socorro A ingratidão Vai deixar o seu coração Chorando e pedindo perdão Ai, 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 que dor Ai, 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 que dor Gente que nasce no morro Só desce do morro Quando em seu coração morreu A paixão mais linda Quando a ilusão de vencer Faz até esquecer Do chão aonde nasceu a dor De esperar a vida Esperar a vida de um grande amor Quem desceu para a cidade Nessa ilusão Não vai ter felicidade Não vai ter não Porque quando olhar para o morro Implorando socorro A ingratidão Vai deixar o seu coração Chorando e pedindo perdão Ai, 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 que dor Ai, 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 que dor Ai, 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 que dor Se eu quiser Que as pessoas me apontem Como sendo um homem de bem É preciso esquecer que ainda ontem Eu não tinha moral nem vintém E manter preparado um bom estoque De frases banais Tipo paz e amor E diante de novos problemas Não ser contra Nem ser a favor É preciso lembrar Que aparência Vale mais Do que ter consciência E que a tal da existência feliz É daquele que pensa e não diz Se depois Pra homem de bem O que é que tem Palavrão É a última moda Pra homem de bem É a última moda É a última moda Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero, eu quero ver, eu quero, eu quero ver, eu quero ver o seu casaco, seu cigarro e o seu carro, eu quero ver. Uau, um galavaneiro ganhando dinheiro, entrou, uau, mudou sua gente, amanhã um gerente, se deu de valor. Uau, um galavaneiro ganhando dinheiro. O ar, muda a sua gente, da mãe ao gerente, subiu de valor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Não se muda, nem te esgura O nome dela é Lúcia Esparadra Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá O nome dela é Lúcia Esparadra O nome dela é Lúcia Esparadra Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá A Coca-Cola, o papo, o Zé Belim, a solidão do fundo do quintal Tá lá, larga, bosta, tudo em fim Televisão, sensacional, o falso fato, a foto, a ilusão Quanto o nome dela, calma do seu lar Autocicleto, embala, ligação Pra lá de boa, esqueleto lá O nome dela é Lúcia Esparadra O nome dela é Lúcia Esparadra Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá O nome dela é Lúcia Esparadra O nome dela é Lúcia Esparadra Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá A Coca-Cola, o papo, o Zé Belim, a solidão do fundo do quintal Tá lá, larga, bosta, tudo em fim Televisão, sensacional, o falso fato, a foto, a ilusão Quanto o nome dela, calma do seu lar Autocicleto, embala, ligação Pra lá de boa, espetacular O nome dela é Lúcia Esparadra O nome dela é Lúcia Esparadra O nome dela é Lúcia Esparadra Olhos pintados, base batom Marqueagem pra se esconder Corpo afinado no mesmo tom Das tristezas que tenta esquecer Posa pra capa do Gil Brandão Lança moda em roda social Pris online Agora é Lúcia Esparadra Comendados Lúcia Esparadra Pelo ar Passarela circular Leva sempre a um só lugar Cada luz que se afagar É mais um amor que morreu Eu 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 Olhos pintados, base e batom Maquiagem pra se esconder Corpo afinado no mesmo tom Das tristezas que tenta esquecer O que é isso aí é? Tchau, tchau. Às sete e trinta num jato puro dou um pulo até Paris E se eu chego cansado mesmo assim eu vou ao Tabariz E passo a noite acordado com champanhe e canapé De manhã cedo num jato puro volto duro pro país Às nove e trinta num banco imploro salvo a letra por um três Às onze e meia no clube eu chego pontual e bem feliz E marco o encontro com o pub, com o baby, com o dedé Tô na revista, entrevista, vida assim pra mim é como eu quis Mas na lista dos dez mais, todo ano sou casal Do qual sou um bom rapaz, sem ter roupa da Dugal Tenho charme o bastante, sou um tipo interessante Ser elegante demais, cansa muito mais As onze e meia no clube eu chego pontual e bem feliz E marco o encontro com o pub, com o baby, com o dedé Tô na revista, entrevista, vida assim pra mim é como eu quis Mas na lista dos dez mais, todo ano sou casal Do qual sou um bom rapaz, sem ter roupa da Dugal Tenho charme o bastante, sou um tipo interessante Ser elegante demais, cansa muito mais Uma chuva de cristal caiu no chão, porém I get the baby No seu corpo descansou, molhou seus pés, molhou I get the baby Somos como dois meninos, sempre a correr I get the baby Vendo a chuva no telhado, a escorrer I get the baby I get the baby Uma chuva de cristal caiu no chão, porém I get the baby Na vidraça eu escrevi, me and babe, baby and me I get the baby Misturado na água clara, derramada desse céu I get the baby I get the baby Misturado na água clara, derramada desse céu Misturado na água clara, derramada desse céu Misturado na água clara, derramada desse céu O gênio se inspira, decora e delira A vida é uma fita, o mundo é mentira Não ouve nem vê E na ação A coisa e o ato vão entrando No abstrato vão fugindo, vão saindo Vão fugindo, vão saindo, vão fugindo Vão saindo do que ir Acende o letreiro Plataia deserta A fita está certa É minha verdade Na sala só eu Ninguém percebe Que eu ando perto de ser certo De ser o rei Mas vão saber que sou e sei Mas vão saber que sou e sei Mas vão saber que sou e sei Acende o letreiro Plataia deserta A fita está certa É minha verdade E na sala só eu Ninguém percebe Que eu ando perto de ser certo De ser o rei Mas vão saber que sou e sei 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 Que eu ando perto de ser o rei Que eu ando perto de ser certo De ser o rei Mas vão saber que sou e sei Terceiro rei Tô levando a vida Marcada na morte No rumo de ser o rei No rumo da sorte Deixo a minha hora Deixo a minha hora beat Música Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor a minha vida. E assim assumo em dor a minha vida. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor a minha vida. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor a minha vida. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em dor. Deja, dei amor, tudo que eu sou, eu dei e assim assumo em... Cara, tanto cara é a minha bambina